Meu Deus do céu O que é que eu faço? O que é que é que é? Eles têm razão Não me ligaram O que é que eu faço? As crianças estão lá, as crianças vão lá Vamos Vamos Preciso fazer alguma coisa Preciso fazer alguma coisa Preciso fazer alguma coisa Será que eu grito? O que será que eu faço? Gente Olha aí Olha o que que tem ali, vocês viram? Gente, se vocês soubessem O quanto é bom Os dois estarem aqui comigo Porque vocês Vocês não fazem mal pra ninguém Né? A Mini Ju Que todo mundo fala que ela é do mal Ela faz tudo que eu peço Mas ela é do mal Ela não é do mal Até você, Charadinha Eu só uso essas coisas tipo batom escuro Porque eu gosto, esse é meu estilo de usar É Ela é eu, não tem como ela ser do mal Ô Ju, pode te falar uma coisa? Pode, amor Sabe a Sofia? Hum Ela tá lá na laje Com O Face A Mulher Hulk E a Mulher Gato Mulher Gato? Mulher Gato? Tá tudo, nunca teve Mulher Gato aqui Ô Ju, é Alguém que eu sei Não, não começa falando que chegou mais uma vilã pelo amor Chegou, Ju Não, 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 não tem como mais Não cabe mais vilões Eu só vi uma roupa preta Você quer postar quanto? Eu também vi Vão ligar aqui falando que a Mulher Gato chegou Quer postar quanto? Quer postar quanto? Menino Ju, você tá inventando Eu também Eu? Depois disso que eu tenho a cabeça certa Eu tô Eu tava tão feliz Falando aqui só pra vocês dois É verdade A capa verde Sabe? A capa verde Ela é a Mulher Gato Aquela de capa verde A Mulher Hulk chegou, ok Sim, ela chegou Tá, uma capa verde Aí, depois Tem uma mulher que ela tem tipo uma roupa De meio que um tecido áspero Tá Ela tem um tecido áspero Uma roupa preta com um chicote Ela quase quis bater em mim Tá doida, Mini Ju? Vai bater numa menininha? Uma vilã? Ela quase quis bater em mim Não, gente, para É o seguinte, ó Tamo aqui A capa verde Lê na capa verde Faltou só a Mini Mega Mas a Mini Mega Tá a Dodó E o Loguinho Lê na capa verde lá É que eu gosto dos piquititinhos Lê na capa verde lá A Ju, eu não sou piquititinha igual o Charly Você é piquititinha assim Lê na capa verde Ela tava por Thais Sabe a capa verde? É Mini Ju, para Não vem você de ideia não Ô Ju, se você ficar não a acreditar em mim Eu saio desse mundo Eu acredito em você Tanto que eu acredito em você Que todo mundo fala que você é do mal E eu sou a única que confia em você Charly Tá? Eu sou a única que confia Quem tá ligando? Alô? Chuchu Oi A gente viu raios verdes Raios verdes Quem tá? A gente saiu correndo aqui da lá A gente tinha pulmão sem raios verdes E umas explosões E começou a sair muito vilão E eu e o Joker A gente só vai fugir daqui por um tempo Pera É muito perigoso Arlequina e Joker são vocês Arlequina e Joker primeiro E vocês estão com o celular de quem? Porque não é esse celular Não é de vocês A gente só achou E a gente tentou Era o único número que a gente sabia Era o seu E a gente te ligou só pra te avisar Que tava tudo muito perigoso E que a gente tá saindo daqui por um tempo Do andar 21, é isso? Sim, aqui na live Tô indo aí Ai, cê tem razão Tá, já chego Mas cês não querem me esperar? Me esperem Onde cês vão? Não dá tempo, Ju Mas se cuida e se seque de pessoas fortes Mas cês tão indo pra onde? Não me abandonem Fiquem comigo Quando a gente tiver segura A gente pode entrar em contato de novo Com esse celular mesmo Tá bom, Joker e Arlequina Vamos ter que ir lá Eu só tô com as crianças Com o Charadinha Com a Mini Ju Tá Tá, obrigada por avisar Beijo Beijo, tchau Meu Deus Gente, é o seguinte Eu vou deixar a câmera com a Mini Ju gravando Segura a Mini Ju Não é pra mim, meu amor A mulher é gato A mulher é rua que tá lá em cima E quem mais que tá lá em cima? A Sofia A Sofia A Sofia tá com a gente do mal Ela é do mal Não, a Sofia não tá lá em cima E o Face? Juntaram esse barulho Gente, eu vou deixar meu café aqui Porque eu tô tão cansada ultimamente Que eu só consigo Você filma, tá Mini Ju? Pera aí Deixa eu ver um café aqui Vem Quando chegar lá, você vai filmando Me dá aqui o celular e filma Vem cá, Jaradinha Fica junto com a Mini Ju, tá? Penteadinho Você tem que se segurar direito Vozes Ju, acho que assim ó Você vai... Deixa eu ligar a lanterna Você vai... Ei, mas eu conheço essa voz Risada É a risada do Joker Ju, você vai E daí... Eu baixei o meu Face lá A Mulher Gato A Sofia A Mulher Rupa Gente, é ganho isso aqui na... Shhh... Sai, 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 sai Ai Charadinha, fica perto da Mini Ju Eu vou fazer o seguinte Vocês fiquem aqui, tá? Ju... Não saia daqui Ju, eu tive uma ideia Eu vou levar meu celular pra filmar Ju, eu tive uma ideia Fala É... Eu vou dar a volta aqui Não... Eu não acho ele Você vai ficar aqui, não saia daqui E a Lady Joker quer me roubar A Lady Joker quer que eu seja filho dela A Lady Joker quer que eu seja filho dela Não, você vai ficar comigo, Charlie É, mas a Lady Joker Fica perto da Mini Ju Eu já venho Eu já venho Não saiam daqui Eu já venho Queira aí, gente... E não tem nada Aqui Eles tão me assinto, eu acho Ó... Eu falei pra Miniju e os charadinhas não viram. Meu Deus. Ai, tá muito frio, muito vento. Tá todo mundo ali. O que é que é aquela fila? Eles têm razão no mercado. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? Ai, muito medo. Ai, que medo deu. O que é que eu faço? As crianças estão lá. As crianças vão lá. Ai, meu Deus. Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Será que eu grito? O que será que eu faço? Vou gritar. Estão fazendo reverência pra ela. Olha o que que ela faz. O que é isso? Eles pegaram as crianças. Sofia. Sofia, as crianças. Eu preciso ir lá. As crianças, eles pegaram. A Miniju e os charadinhas pegaram. Pra gente não ir. Mas a gente vai. Porque a gente não é medroso. Charlie. Silêncio. Porque eles estão lá. Charlie. Silêncio. Ai, meu Deus. Que cheiro podre que tá aqui. Meu Deus. Né, Charlie? Deve ser o Witch. Não, aqui não é o buraco do Witch. A gente vai gravar tudo pra vocês. A gente chegou aqui. A Ju falou pra gente não ir, né, Charlie? Mas a gente vai. Cuidado com o cano aqui, Charlie. A gente tá vendo umas vozes aqui. Então, é, eu vou ficar aqui. Não, acho que eu tô vendo vozes. Charlie, você não manda em mim. Eu sou maior que você. Eu sei, mas... Charlie, silêncio. Agora somente eu salo. Eu vou virar ali a câmera pra vocês. Pra vocês verem melhor. O que você acha que tem ali? Calma. É ruim. Calma. Charlie, fica aí. Eu vou gravar o que tem ali. Gente. Olha ali. Olha o que que tem ali. Vocês viram? Vocês viram o que tem ali? Vocês viram o Então, qual é? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri